Pessoal, vamos falar desse filme alemão, saindo aqui fresquinho da Netflix e muito interessante, que é All Look At On The Western Front, ou Nada De Novo No Front. É um filme alemão muito interessante, que traz aí o Daniel Brühl, que é aquele famosinho dos filmes nazistas, ele tá em todos, né? Mas, nossa, a caracterização desse filme é muito interessante, porque eles literalmente viram a guerra e isso aqui é sobre a Segunda Guerra, que eu achei bem interessante também, e ali mostra bem, parece muito aquele filme Vá e Veja, aquele filme russo, sabe? Que aquele menino, ele tem uma transformação durante a guerra, os dentes começam a ficar podre, o aspecto dele de guerra, e o final é bem chocante, assim, porque aí tu pensa, meu Deus, então, né? Todas essas pessoas morreram. E, enfim, assim, é muito complicado. Na verdade, é da Primeira Guerra, tá? Me enganei. É que eu vejo tantos filmes de guerra que eu me... Mas é da Primeira Guerra. Então, aparece ali todo aquele tratado de Versalhes, que eles começam a fazer com a França, o Kaiser faz. Então, bem interessante. E aí